Começou a funcionar o novo sistema de radares em Foz do Iguaçu? Segundo o Foz Trans, o objetivo é reduzir o número de acidentes na cidade. A reportagem é de Fidel Alvarenga e Clayton Souza. Ao todo, são 25 pontos de fiscalização. Os aparelhos foram instalados em pontos estratégicos da cidade. O Foz Trans levou em consideração vias com mais registros de acidentes nos últimos anos. A Avenida JK foi a que mais recebeu equipamentos de fiscalização. São oito radares no total, sendo duas lombadas eletrônicas. No ano passado todo, foram registrados aqui, somente nesta via, 230 acidentes. O objetivo da instalação desses radares, dos equipamentos de fiscalização eletrônica, são de preservar a segurança no trânsito, manter a segurança no trânsito, fazendo com que os condutores dos veículos automotores respeitem as normas de trânsito. Os radares instalados nos semáforos vão fiscalizar o veículo parado em cima da faixa, o excesso de velocidade e o avanço do sinal vermelho. Mas nem todos gostam da fiscalização. Isso aí é uma vergonha, né? Todo mundo sabe que se é uma máquina que ganha dinheiro, né? De todos os radares, sete ainda não estão funcionando, entre eles, cinco lombadas eletrônicas. Esses pontos estão dentro do prazo previsto, dentro da ordem de serviço que foi emitida, e nas próximas semanas eles vão começar a funcionar. Uma avenida dessa velocidade aí, 80, 70, é perigoso. Então, tem que manter a velocidade controlada aí, 60, tranquilo, é 40, é 40, 50, é 50. O senhor costuma respeitar a seja? Graças a Deus, até hoje, nunca aconteceu multa comigo, nem acidente.